Fala galera, tudo tranquilo? Vamos para mais um resumão do Vitão, o papo é sobre ciclo menstrual, galera. Papo sempre quentíssimo aí nos vestibulares, temos que estar ligadões, vamos falar de tudo quanto é situação impossível, só que de maneira muito, mas muito focada na resolução de exercícios, galera. A minha preocupação aqui é sempre fazer com que vocês passem no vestibular, beleza? Não tem, cara, um outro objetivo aqui maior do que esse, maravilha? Então a gente vai fazer questão do Enem, questão da West, questão da FUVEST, só uma coisa pouco importante, né galera? Então é isso, se inscreva aí no canal, galera, estamos numa pegada bem bacana aí em 2021, tá? Muita novidade ainda vai rolar no ano que vem, pô, que bem vai crescer mais ainda, fiquem ligadões, tá? Se inscrevam aí, apertem sininho, dê joinha, mandem comentários, galera, comentário é muito importante, porque, cara, como é início de trabalho, meu irmão, trocar essa figurinha aí com vocês é muito, mas muito importante. Show de bola? Então, vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera, estamos de volta, papo sobre ciclo menstrual e vamos fazer só sete questõezinhas aí rapidinho, cara, com uma explicaçãozinha bem direta no que for necessário, tranquilo? Então, a gente vai estar falando aí do ciclo menstrual que está relacionado ao ciclo de transformações que rolam exatamente aonde? No útero da mulherada. E aí, galera, a gente vai falar de dois grupos importantíssimos de hormônios, ok? Então, normalmente, esse conteúdo aqui é visto quando a galera tem lá, né, o sistema endócrino e por aí vai. Então, lembrem que a gente vai falar de hormônios hipofisários, ok? A afemaria hipofisários, tá? Que são exatamente quem? O FSH, hormônio folículo estimulante, e o LH, o hormônio luteinizante. E a gente vai falar também dos hormônios ovarianos, beleza? Então, a gente está falando aqui do estrogênio ou estrógeno, beleza? Eu prefiro estrogênio. E a gente fala também da progesterona. Galera, essa brincadeira aqui, meu irmão, vai ter uma porradaria entre esses hormônios. É um lance de inibição, inibir um, aumenta outro, inibir outro, vai estimular, enfim. É uma maravilha, tá? Então, é importante que vocês saibam, tá? Esses quatro hormônios aqui, na brincadeira, serão os mais importantes para a gente estar relacionando aqui em todo o fenômeno, em todo o mecanismo de menstruação, beleza? Maravilha! Então, lembra o seguinte, galera. Vamos fazer aqui um desenho bem, bem enxurreado, mas vai ajudar. Aqui o nosso ovário, ok? Maravilhoso! Aí a gente tem a tuba uterina, maravilhindo! E aí, o que que acontece? A gente tem essa alçazinha aqui, maravilhosa, e a gente já tem aqui o queridíssimo útero, beleza? Vou fazer só um ladinho, tá? Só um ladinho, para a gente entender razoavelmente o que que está rolando. Show? Então, galera, lembra o seguinte, Na puberdade, a mulherada aumenta os níveis de hormônios sexuais, beleza? E aí, o que é interrompido nas mulheres, lá na gestação, ok? Lembra que na meiose 1, na prófase 1, a mulherada interrompe a formação dos ovócitos, né? No caso, os ovócitos secundários. Tá no ovócito primário, começa a meiose e pum, para! E aí, retoma isso na puberdade, tranquilo? Com o aumento da produção dos hormônios sexuais. Então, a gente vai caracterizar a liberação do ovócito secundário, aqui na tuba uterina, beleza? E aí, a gente vai ter a primeira menstruação. A partir daí, numa média bem razoável, a mulherada terá 30 anos de fertilidade, ou seja, aproximadamente 28 dias, a liberação de um ovócito secundário. Tranquilo? Isso é uma média, isso varia muito, isso é totalmente irrelevante para a gente, tá? Porque hoje, com a tecnologia e tudo mais, a gente consegue reverter isso tudo, mas eu estou trabalhando numa linha geralzona, beleza? Tranquilão. Então, galera, qual é o grande papo? Lembra o seguinte, né? Eu gosto de trabalhar o ciclo menstrual pensando no final, tá? Começando, normalmente a gente começa do começo, né? A gente vai começar do final, tá? Como assim, Vitão? Repara o seguinte, esse esquema, para mim, é muito perfeito, porque ele traz aqui, ó, né? O ciclo uterino, ele está trabalhando com a ideia do endométrio, ok? Que é essa camada que fica toda vascularizada, né, no útero, beleza? E reparem que aqui, ó, está caracterizando a menstruação, bem no final, beleza? Aqui já está o 28º dia, ó, e aí começa a descamar. O descamamento, ok, do endométrio, se dá, repara só, na muito baixa concentração de progesterona, beleza? Já fica a dica, a progesterona vai ser o hormônio que vai estar caracterizando a manutenção do endométrio durante a gravidez. Então, durante a gravidez, ó, se essa moça fosse engravidar, a progesterona teria que estar alta. Só que ela cai, ela cai, e aí que tá. Inicia o descamamento, não engravidou, pra que que vai manter? É importante que renove, ok, a parede do útero. Show? E aí, gente, ó, repara que ele volta aqui, ó, no primeiro dia. Então, a gente caracteriza o primeiro dia da menstruação, né, no primeiro sangramento, tá? Eu estou gravando esse vídeo no dia 15 do 11, ok? Vamos supor que a menstruação dessa mulher tá rolando nesse dia, 15 do 11, ok? Então, beleza. E aí, gente, o que que vai acontecer? Estaremos dando início. E a queda dos hormônios, ok, do ovário, né, o estrogênio e progesterona principalmente, permite, né, que aumente os hipofisários, tranquilo? Então, o início do ciclo se dá com o aumento, tá, dos hormônios da hipófise, né? Lembra que é adeno-hipófise, ok? Caracterizando principalmente aqui, ó, o hormônio folículo estimulante. Então, esse FSH, ó, ele vai estar batendo lá no ovário, e ele vai estimular o amadurecimento de um grupo, tá, de folículos, tá? E na grande maioria das vezes, somente um vai chegar à maturação final, né? De vez em quando, ah, vem da duplicata aqui, não é isso? Mas, né, pode ovular mais de um ovócito, ok? Um segundo, terceiro, isso acontece, tá? De vez em quando aí, né? Aí a surpresinha é maior, né? Compre um berço duplo, filho. Então, vamos lá. Qual é o grande lance, gente? O FSH, ele já tem esse nome, hormônio folículo estimulante. Gente, reparem aqui, ó, no folículo. Como que ele vai crescendo, gente? Beleza? Então, a partir do momento que ele está crescendo, tá? Repare que eu tive aqui, ó, um, um, o verdinho, tá? É o folículo estimulante. Ele tá aumentando, ó. Maravilha. Ele dá um aumento. O folículo tá aumentando. Beleza? E ao mesmo tempo que ele aumenta, ele vai estimular, ó, né? Ele vai passar a produzir uma maior quantidade, ó, de estrogênio. Ou estradiol, tranquilo? Então, ele vai aumentar. Gente, qual a importância do aumento do estrogênio nessa jogada? Repare que após a menstruação, ó, tá aqui bem, né? Olha, chegando o limite aqui do endométrio. O estrogênio em alta vai ser importante para recuperar, ok? O endométrio. Ele precisa estar bem encorpado para caso a mulher, né, tenha fecundação aqui, ó, pelo espermatozoidezinho, ela possa receber o zigoto bonitão, ok? Já aqui, né, a gente vai até falar daqui a pouco das fases do embrião, né? Na verdade, vai vir já o blastocisto pra sofrer nidação. Show? Mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Então, galera, qual é o grande lance aqui? Vamos lá, recapitulando. É, caiu o progesterone, então a gente inicia com o aumento do FSH, hormônio folículo estimulante, ok? Aumenta o folículo que começa a liberar mais estrogênio, beleza? A partir do momento que ele aumenta muito, recuperamos o endométrio, beleza? Reparem que aqui, próximo ao décimo quarto dia, o nosso estrogênio, ele tem uma queda brusca, ok? E devido ao aumento, ó, do hormônio luteinizante, lembra o que eu falei, ó, vai ficar nesse lance o tempo todo. Aumenta um, diminui outro, aumenta um, diminui outro. Então, o estrogênio aumentou, diminuiu, né, o FSH, mas quem veio com tudo agora, ó, foi o LH, hormônio luteinizante. Por que luteinizante, Vitão? Porque ele vai dar origem ao corpo lúteo após a ovulação. Então, o hormônio que estimula a ovulação, ó, é o LH, o principal deles, ó. Repare que tem um baita de um pico aqui, ó, no décimo quarto dia. Então, galera, se contarmos, né, estamos em novembro, então vamos até o dia 30, ok? Mais 15 dias, dia 30, mais dia, né, vamos contar aqui, ó, 14. No dia 29 do 11, ok, a mulher, ela vai estar ovulando, ovulação, ok? Então, mais ou menos 14 dias após o início do ciclo. Show? Então, aumentou o LH, bacana? E a gente pode caracterizar aí, então, a ovulação, olha aqui, ó, no nosso esqueminha, tranquilo? E libera o corpo lúteo, que por muito tempo também foi chamado de corpo amarelo. Esse cara, tá, ele começa a produzir progesterona. Repare que a progesterona, ela começa a aumentar, né, logo após a ovulação. O LH e o FSH têm uma queda brusca. E reparem que eles continuam baixos aí até o final do ciclo, beleza? A progesterona é o hormônio que fica mais elevado, ok? O estrogênio, ele fica baixo, mas repare que teve um aumento aqui significativo do estrogênio, ok? Na gravidez, pra gente no ensino médio, a gente vai estar caracterizando muito a progesterona, a manutenção do endométrio. E o estrogênio, a gente vai falar muito da indiferença da mãe pelo bacuri, né? O bacurizinho, tá se desenvolvendo lá dentro. E a ideia é que a mãe não pense nele como um corpo estranho. Então, o estrogênio garante uma indiferença, ok, da mãe pelo filho. Bacana isso, né? Porque lá no nono mês, o que vai acontecer? Esses hormônios, eles vão cair, ok? E aí, acontece exatamente o inverso. O bacuri, ele passa a ser um corpo estranho pra mãe. E a mãe vai lutar pra quê? Pra botar esse menino pra fora, né? Começa as contrações uterinas e por aí vai. Então, essa é mais ou menos a leitura. Show? Então, galera, vamos lá. Recapitulando. Progesterona caiu. A gente inicia o ciclo com aumento do FSH, ok? Hormônio folículo estimulante que aumenta, ok? Se desenvolve produzindo estrogênio. O estrogênio vai aumentar, diminui o FSH, mas ele chega a um pico em que o LH agora sobressai. E, meu irmão, estimula a ovulação. A mulher ovula, beleza? E acaba o quê? Liberando o óvulo, formando aqui, dando origem ao corpo lúteo, beleza? Corpo lúteo, tá? Vai produzir progesterona, ok? Repare que baixa FSH e LH, então fica a alta progesterona e o estrogênio. Maravilha? Repare que o meu endométrio aqui, ó, tá super desenvolvido, doido pra receber um blastocisto. Beleza? Então, galera, essa é a ideia. Menstrua, ó, no 15 do 11. Show? A mulher, a gente considerando a mulher menstruando hoje. Hoje, 14 dias após a ovulação, contamos mais 14 dias, né, lá pro dia 13 do 12, ela vai tá menstruando novamente, ok? Então, o ciclo de 28 dias. Tranquilão, gente? Numa boa? Bom, detalhes importantes que a gente tem que caracterizar aqui, já pensando em questões de prova. Se fecundar, ok? Lembra aqui, ó, formos e gotim, a gente tem a mórula, ok? E a gente tem o blastocisto, tá? Blastocisto é a fase do embrião que vai sofrer o que? A nidação. Nidação é fixação do blastocisto na parede do endométrio, ok? Ele vai se enraizando aqui, ó, formando o que chamamos de um cincício trofoblasto, ok? E aí, desse cincício trofoblasto, a gente forma, talvez, o mais temido, né, hormônio da adolescência, né? Que é o beta-HCG, ok? Também conhecido como gonadotrofina coriônica. Se bater acima do normal, não é isso? Bateu alto, filho? Ah, fé Maria, né? Compre o berço, o bacuri vai vir, beleza? Não tem jeito, tá? Então, o beta-HCG é o famoso hormônio da gravidez. Maravilha? Show de bola. Por que que aumenta? Qual a importância do beta-HCG? Avisar o ovário que vingou, né, que vai vir um bacuri, e aí, filho, a progesterona se mantém elevada, tá? A ideia, então, é que a progesterona não caia. Show! Engravidou, progesterona mantém elevado. Tranquilo? Não engravidou, progesterona cai, recomeçamos o ciclo. Tranquilo? Bom, detalhes que são muito importantes, estão relacionados ao período fértil. A galera aí que gosta da matemática gosta de adrenalina, né? Tem a galera que gosta de adrenalina. E, pô, método contraceptivo, não é isso? Então, qual a ideia, né, o cara, meu irmão, ele vai apostar na matemática e na certeza que o ciclo vai, né, sair perfeitamente. Lembra que quando a gente fala de hormônios, temos muitas variações que podem rolar aí, devido à questão emocional, estresse, tudo mais. Beleza? Então, lembra que normalmente se faz um cálculo. E existe também um cálculo, né, dos mais conservadores e daqueles que gostam de mais adrenalina, né? Então, galera, é a galera que teme muito, né? Puxa aqui, ó, que a variação da ovulação, ela pode vir dois dias antes, né? Com doze dias ou dois dias depois, certo? E, dependendo do tempo de vida do espermatozoide do óvulo, que dura aí mais ou menos uns dois dias, tá? Até aqui, ó, no décimo dia do ciclo, até o décimo oitavo, ok? Esse período aqui pode ser chamado de período fértil, ok? Então, do nosso ciclo aqui, que a gente pegou como exemplo, tá? O período fértil aqui, ó, se a gente for contar uns quatro dias pra baixo, ok? E uns quatro dias pra cima, tá? Esse aqui, o que tá em vermelhinho, é o período fértil, tá? Então, o nosso caso aqui, o período fértil, tá? Estaria aqui, é, pensando aqui no dia vinte e cinco, ok? Até o dia três do doze, beleza? Então, ah, Vitão, é, tem gente que joga aí com seis dias, né? Três pra trás, três pra frente, é. É o que eu falei, é o quanto que você, né, gosta de lidar com adrenalina. E eu, né, sou um cara mais precavido, né, trabalharia com oito dias. E existe formas mais precavidas, né, pra evitar de qualquer maneira, né, o uso de preservativo, né, a gente vai ter questões aí, vai ter vídeo falando, né, falando de Dio, né, Mirena e por aí vai, tem saído bastante questão nesse sentido também, então sempre importante estar ligado. Show? Maravilha! Então, período fértil importantíssimo. Galera da calculadora, joga aqui mais ou menos nessa matemática. O que a gente pode falar também são, né, que aí tá bem relacionado ao ciclo, a questão das pílulas, né, as pílulas anticoncepcionais mais tradicionais, aquelas que misturam estrogênio e progesterona, tá, tem qual o objetivo, Vitão? Bom, ó, a gente acabou de falar aqui, ó, que quando baixa a progesterona aumenta FSH e LH. Quando a gente aumenta estrogênio e progesterona, reparem que FSH e LH ficam baixos, beleza? Então, as pílulas tradicionais, elas têm lá, né, mais ou menos lá as 21 pílulazinhas, né, com estrogênio e progesterona, com o intuito de manter o FSH e o LH baixos, beleza? Então, o LH baixo não ovula, então o objetivo maior da pílula anticoncepcional é a mulher não ovular, maravilha? Vitão, e a pílula do dia seguinte? A pílula do dia seguinte atua aqui, ó, vou fazer um rosa aqui bem, tá, bem forte aqui, ó, atua aqui no útero, beleza? É uma super dosagem de estrogênio e progesterona, tá? A pílula do dia seguinte, o objetivo é evitar anidação, então rola fecundação, ok? E evita anidação. Então é o método que, caso, né, nessa noite aí infeliz que aconteceu um acidente, alguma coisa, né, furou, camisinha, o que for, meu irmão, não tem jeito, aqui fecunda e você aborta, beleza? Então a pílula do dia seguinte pode ser sim um método abortivo. Tranquilão, gente? Então esses são os clássicos aí relacionados às pílulas, né, os métodos contraceptivos hormonais. Maravilha? Show de bola! Então vamos partir agora, galera, pras questões, pra ver que com esse resuminho, né, a gente consegue matar tudo quanto é questão de prova aí. Beleza? Vamos com tudo? Vamos lá! Então, ó, Enem primeiro, aqui, ó, Enem segunda aplicação de 2014. Em média, a cada 28 dias ocorre mudança no corpo da mulher, devido ao seu ciclo reprodutivo. Em cada ciclo, observam-se modificações morfológicas, né, nas glândulas mamárias, ovário e útero, em função da liberação de inúmeros hormônios. No início do ciclo, observa-se que o hormônio liberador de gonadotrofinas, tá, gonadotrofinas, é o LH e o FSH, beleza? Estimula também a liberação de um outro hormônio, o X, que proporciona o crescimento e diferenciação de um ovócito primário. A proliferação das células foliculares, a formação da zona pelúcida e o desenvolvimento de uma cápsula, de um tecido conjuntivo, denominado tecafolicular. Aí você falou, rapaz, o que esse homem tá falando? Ok? Então, ó, o objetivo maior tá aqui, né, proporciona crescimento e diferenciação de um ovócito primário. Então, lá no início, proliferação das células foliculares e a formação da zona pelúcida. Então, a gente tá falando de estrogênio e progesterona? Não. O luteinizante já é posterior, ok? Lá na ovulação. E a gonadotrofina coriônica ou gonadotrofina coriônica é o pós-gravidez. Então, lá no início, a gente tá falando do folículo estimulante, o FSH, letra D, de dado. Beleza? Tranquilo, gente? Numa boa? Então, show de bola. Agora, segunda questão, Enem PPL 2009. Antigamente, os homens é que ficavam menstruados e isolavam-se num tapirizinho perto da aldeia. Um jovem guerreiro resolveu aguardar o sangue que escorria em um potezinho de barro. Passavam ao largo mocinhas para ir ao rio tomar banho espiando curiosas. Uma delas caçoava sarcástica. Bem feito para os homens, tem que ficar fechados escorrendo. O rapaz ficou tão vermelho de raiva quanto o sangue que juntava no potinho. Pegou o tal de capim e encheu de sangue como se fosse uma colher e jogou o sangue em todo o corpo dela. Acertou em cheio bem no meio das pernas. Nesse dia, as mulheres todas ficaram menstruadas. Agora, os homens é que zombavam delas. O texto acima, que expressa um mito indígena, trata de uma forma bastante diferente de, se percebe, né? A menstruação de forma bastante diferente. Embora no mito indígena a menstruação seja abordada como algo negativo, ela é considerada muito importante, pois é... Vamos lá. E aí, galera? Olha, vou marcar isso aqui para comparar daqui a pouquinho com uma outra alternativa. Neste período que a mulher está mais fértil, havendo mais chance de engravidar, ok? Então, galera, acabou de menstruar, não é o momento mais fértil, beleza? Olha a D agora, hein? A eliminação do endométrio, revestimento que se torna mensalmente mais espesso e rico em vasos sanguíneos, preparando-se para uma possível gravidez. Opa! Beleza? É com essa aqui que eu quero comparar. E na E, o período em que o sistema imune feminino produz maior número de anticorpos. Nada a ver isso aqui. Show? Então, galera, ele está falando da menstruação, tá? Então, a menstruação seja abordada aqui, algo negativo, ela é considerada importante por quê? Então, na B, a menstruação é um evento de limpeza do útero, local responsável pelo acolhimento do feto, né? Desde o momento da fecundação, cara, a fecundação, ela rola lá no finalzinho, lembra? Eu botei um desenho, um terço externo mais próximo do ovário, um terço externo da tuboterina, ok? Então, não é bem essa ideia, tá? Então, de fato, a ideia, como eu falei lá na explicação, é renovar o endométrio, beleza? Então, dentro dessa ideia, e já estou só falando da B, porque realmente, né, a galera que sempre pergunta a respeito da B, a D, ela fica muito mais, né, condizente aqui com a realidade, ó, a eliminação do endométrio, beleza? Revestimento que se torna mensalmente mais espesso, ok? E rico em vasos sanguíneos, show, preparando-se para uma possível gravidez. Maravilha! Então, a ideia é que, caso fecunde, né, quando o embrião estiver caminhando, ele chegue no útero com o endométrio, ó, preparadinho para o recebimento deles. Show de bola? Maravilha! Então, fica a letra D. Vamos lá, 3, o ERG. Olha aí, ó, pílula anticoncepcional. Contém os hormônios estrogênio e progesterona, que agem sobre a hipófise, alterando os níveis de liberação dos seguintes hormônios. FSH e LH. No gráfico abaixo, são mostradas variações das concentrações de FSH e LH durante um ciclo menstrual de 28 dias. Ó, reparem que o LH, né, o pico aqui, ó, próximo ao 14º dia. Considerando agora uma mulher que utilize o método anticoncepcional na prescrição usual, uma pílula por dia ao longo de 28 dias, os valores sanguíneos do FSH e LH durante o ciclo menstrual dessa mulher estão representados em... Lembra o que a gente falou? Pílula anticoncepcional, estrogênio e progesterona, certo? Lembra que agora tem a mini pílula, não é isso? Que só tem progesterona, mas a ideia da pílula anticoncepcional tradicional é manter, ó, o FSH e o LH bem baixos. Beleza? Então ficou letra C de cuscuz. Maravilha? Lembrando que, galera, a correção nos vídeos do resumão não são tão detalhadas como eu já tenho feito aí no canal, beleza? Aqui é um papou, só pra vocês verem que com a explicação a gente consegue resolver um grande número de questões. Maravilha? Show de bola. Mas o Erjo, o Erjo gosta muito do ciclo menstrual. Durante o ciclo menstrual, as concentrações sanguíneas de hormônios hipofisários e ovarianos sofrem notáveis variações. O gráfico abaixo ilustra essas variações ocorridas durante, né, um ciclo de 28 dias. Então vamos lá, ele deu aqui os gráficos, maravilha. O gráfico representa o hormônio progesterona em um ciclo menstrual normal. Galera, progesterona, ó, ele tá me dando ovulação. Lembra que a progesterona a gente caracteriza após a formação do corpo lúteo. E o corpo lúteo surge depois da ovulação. Então o mais correto já tá aqui no W. W, W, W. Beleza? Tranquilo? Então ficou letra A. Show! Progesterona, muito tranquilo de localizar. Cinco, o Erjo de novo. Técnica reverte menopausa e devolve fertilidade. Mulher sério voltou a produzir óvulos após receber um transplante de ovário congelado nos Estados Unidos. No procedimento médico cirúrgico acima, o tecido ovariano transplantado foi induzido por hormônios a produzir óvulos. Isso foi possível porque a função ovariana é estimulada pelos seguintes hormônios secretados pela hipófise. E aí galera? Hipófise não é estrogênio e progesterona, né? Estrogênio também ovário, progesterona ovário. Então ficou D. Molinho essa, né? Folículo estimulante, o FSH e hormônio luteinizante, o LH. Maravilha, Vitão. Pô, tá muito fácil, Vitão. Seis, FUVEST 2019. O gráfico representa a concentração de alguns hormônios observados durante a gravidez de uma mulher. Durante a gravidez. Beleza? Ó a gonadotrofina coreana aqui que já bateu alto, filhão. Já apontou lá no exame e já falou, ó. Ha ha, compra o berço. Beleza? Beleza? Identifique os hormônios H1 e H2 respectivamente e o motivo da queda abrupta de suas concentrações no sangue ao final do período de gestação. Ok? Então galera, lembra o seguinte. Eu só poderia pensar em hormônios aqui no momento de gravidez que fossem quem? Progesterona e estrogênio. O FSH e o LH durante a gravidez com os ovarianos, lembra que a gente falou, ó, que ficam elevados? E aí até um detalhe, lembra que até o terceiro mês aproximadamente de gestação, quem mantém a produção, ok, dos hormônios ovarianos, né, progesterona e estrogênio, é o próprio ovário. Depois do terceiro mês até o nono, quem fica, né, responsável é a própria placenta. Tá? Então placenta, ela tem função hormonal também. Maravilha? Então só podia pensar em opções que tivessem hormônios ovarianos. Repara que aqui eu tenho FSH, aqui eu tenho FSH e LH, aqui eu tenho FSH e aqui eu tenho FSH. Sobrou somente quem, gente? De progesterona e estrogênio. Então, eliminação da placenta aí, né, é o motivo. Tranquilo? Pô, molinho, né, galera? FUVESTE aí, 2019, mostrando que não tem nada de absurdo. E pra fechar, com alegria, 7. Foram feitas medidas diárias das taxas dos hormônios, luteinizante, LH e FSH. Estrógeno e progesterona, o sangue de uma mulher adulta, jovem, durante 28 dias consecutivos. Os resultados estão mostrados no gráfico. Então ele me deu aqui os gráficos, taxas dos hormônios hipofisados, taxas dos hormônios ovarianos. Ok? Então LH, FSH, estrogênio, progesterona. Só que ele brincou aqui com determinados momentos, ó. Ok? E ele quer que você caracterize exatamente quem? Né? Ocorrência da menstruação e da ovulação. Então menstruação, a gente tem que pensar em quem? Baixando o máximo. Né? A nossa queridíssima progesterona. Então progesterona, que tá aqui, deixa eu fazer um vermelhinho aqui, ó. Progesterona tá aqui. Repara que a queda dela, ó, tá bem aqui nessa regiãozinha aqui. Então poderia pensar no E rolando a menstruação. Beleza? E da ovulação? Ovulação tem que pensar com LH, ó. Olha o LH aqui, gente. O LH bem alto. Maravilha, Vitão. Então, né, ficou aqui, ó. Tá no momento A. Então ficou E e A letra E de helicóptero. Show de bola, galera! Bom, peguei aí, ó, bastante questões. São sete questões. FUVEST, UERJ e ENEM, tá? Questõezinhas bem batidas dentro do que a gente comentou, tá? Na explicação. Porque aqui o objetivo é esse, galera. Eu quero que vocês virem máquinas de resolução de questão. Beleza? Maravilhão, e o sonho da educação? Cara, isso aí vocês tiveram, né, durante aí a vida toda de vocês na escola. Agora a minha preocupação é somente que vocês passem no vestibular. Beleza? Somente essa, tá? Tenho certeza que vocês vão ter muito sucesso nessa vida. Maravilha? Então, vamos com tudo. Até a próxima.